Quem é hoje, vir aqui na frente, eu quero orar por você. Nós vamos preparar pessoas para batizar. Nós vamos preparar pessoas para ser dentro da igreja, que ainda não é. Então você deve vir aqui na frente agora, em nome de Jesus, eu vou orar. E se você está com algum problema, fica aqui atrapalhando sua vida espiritual. Vem na frente também, eu quero orar por você também. Para que você seja a nossa primeira, assim verdade, assim bonzinhosinha, foi um homem fiel a Deus. E honrou a Deus em tudo. Que você seja esta pessoa para orar a Deus em tudo. Há mais alguém que pode vir agora. É a noite da sua decisão. É a noite da sua decisão. Tomar a sua decisão ao lado de Cristo Jesus. Há mais alguém, venha. Não fique no bem do caminho. E não deixe a corrente de te carregar. Mas é preciso que você venha. Há mais alguém, venha. Eu quero apresentar você a Deus nesta noite. Para que Deus possa trabalhar em que ele ouve a sua vida, em que ele ouve o seu coração. Fazer entre você nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo homem, uma nova jovem, no nome de Jesus. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Há mais alguém. Há mais alguém. É como você. A gente vai, vai me perigo, nós vamos orar agora. O bem que vem, o bem que vem, o bem que vem. É como você. O bem que vem, o bem que vem. O bem que vem, levanta seus mãos em direção aos em volta que nós vamos ver. Porque a nossa guerra agora é contra o diabo, é contra os príncipes das trevas, que amam divulgar-se nas cidades, que precisam ser quebrados a toda maldição agora. Ó Deus, amor, toda a obra da língua, que tem atacada a mente desses homens, que será arrancada agora. E esse novo nova criatura, em Cristo Jesus, ensina as amensas, em nome de Jesus Cristo. Abençoe-me também, com a fé. Abençoe-me também, se preparando o nosso padrão, adotando a sua vida, não permitindo que as morrigeras saibam de caralho. Ó Deus, a Vídeção de o Navarreal, ó Deus, a Vídeção de o Navarreal, a Ele, a Vídeção de o Navarreal, uma mente sadia, e a Ele, uma mente mentira da sua. Um jovem, um tinto pelo meu reino, para combinar os vacan remember de suas casas e para glória e com a sua vida. Deus abençoe, irmão, que eu não sinto, venha sobre essa irmã, que ela seja forte, que ela seja constante e real também. Deus abençoe, irmão, que eu não sinto, venha sobre essa irmã, que ela seja forte, que ela seja constante e real também. Deus abençoe, irmão, que eu não sinto, venha sobre essa irmã. Amém. Que o Espírito Santo esteja propando o coração de Deus. Para as que a mente que ele se desce na terra. E se eu não sinto fundir, né? Para a glória do Teu nome. A Seu abençoe a congregação. E o vencedor do monstro de Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome. E o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Todo mundo repete comigo agora. Nenhuma família será completa. Nenhuma família será. Enquanto Cristo. Enquanto Cristo. Não for medo dela. Não for medo dela. Vamos repetir? Nenhuma família será completa. Nenhuma família será. Enquanto Cristo. Enquanto Cristo. Não for medo dela. Maravilhoso, meus pais. Abençoa a igreja. Abençoa todos que estão conosco nesta noite. E vamos voltar para nossa casa. Abençoar. Provenciar. Nós vemos que José foi o reparador do tempo. Ele preparou o tempo. E é o símbolo do coração do homem. E precisa ser preparado. Para que Cristo, o Espírito Santo, a vida dele. E que esses corações que estão nesta noite. Sejam realmente preparados. E que o Espírito Santo, 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 o Espírito Santo. Ó Deus, que essas casas de Deus que estão nesta noite. Sejam realmente preparados. E que o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E a minha profecia nesta noite. E que a amor de todos os presentes. E que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que o poderoso. Que a fulhu, as constelações do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo. Hoje e para sempre. Amém. Todos digam amém. Amém. Até quinta-feira. Amém. Amém. Que é o culto da família por quinta-feira. E que Deus abençoe vocês. Agora cumprimente ao mundo. Que um abraço. Que a paz seja com Deus.